Um jovem que abandonou o seu lar, uma mãe que procura pelo seu filho desesperada, as lágrimas de uma mãe aflita. Escutem essa história. Um jovem sem nenhuma razão, sem qualquer direção, deixou seu lar. Sua mãe, muito desconsolada, já não pensa em mais nada, sempre aclamar. Cadê meu filho? Onde ele está? Sumiu de casa, sem me avisar. Irmã querida, não chores não, Deus está vendo o seu coração. É triste a situação de uma mãe tão artida a soluçar. Chorando com o rosto nas mãos, em nenhuma guarida, só a chamar. Cadê meu filho? Onde ele está? Sumiu de casa, sem me avisar. Irmã querida, não chores não, Deus está vendo o seu coração. A mulher, loucamente procura, sai até pelas ruas, sem encontrar. O filho, que desapareceu, só quem sabe é Deus. Onde ele está? Cadê meu filho? Onde ele está? Sumiu de casa, sem me avisar. Irmã querida, não chores não, Deus está vendo o seu coração. Eu volte pra casa, meu filho. Eu estou sofrendo por você. Onde você foi? Em que lugar você se escondeu? Será que não se comove com as lágrimas de sua mãe? Eu volte pra casa, meu filho. Eu volte pra casa. As lágrimas dessa pobre irmã, certamente amanhã Deus limpará. Fazendo seu filho de volta, breve em sua porta, ele baterá. Filho querido, você voltou, saiu de casa, por onde andou. Mamãe querida, não chore mais. Perdoe mamãe, não fujo mais. Se Deus, se Deus fosse igual aos homens. Eu sei, tudo, tudo estaria perdido. Por que, seu amigo somente no nome? Confesso, para mim são amigos fingidos. Jesus, Jesus, também foram atraídos. Por seus discípulos, quando foram a orar. Eles dormiram, traíram seu mestre. E até mesmo Pedro, resolveu negar. Jesus, foi traído e crucificado por homens infiéis que viveram ao seu lado. Assim, somos nós neste mundo maldito. Jesus, vivendo, lado a lado com falsos amigos. Jesus, também foram atraídos, por seus discípulos. E até mesmo Pedro, resolveu negar. E até mesmo Pedro, resolveu negar. E até mesmo Pedro, resolveu negar. Jesus, tu és o porteiro. Que foi, por Deus enviado. Na guerra, Deus tomateiro. Por nós, foi crucificado. Jesus, eu quero ser teu. O que faço eu? Sendo pecador. Jesus, sei que tu me amas. Me alacamas. Perdão, Senhor. Ó, meu Jesus. És meu Senhor. És a minha rocha. É meu Salvador. Eu quero pregar a palavra do Senhor. Nos lugares que andar. Falar em você, Salvador. Jesus, eu reconheço. Jesus, eu reconheço. Eu sei que não mereço. De ti, tenho imenso amor. Jesus, teu amor profundo. Mediou do mundo. Mediou do mundo. Ele me libertou. Jesus, sei que tu me amas. Minha alacamas. Perdão, Senhor. Ó, meu Jesus. És meu Senhor. És a minha rocha. É meu Salvador. Eu quero pregar a palavra do Senhor. Em outros lugares que andar. Falarei do teu amor. De quem? É meu Salvador. E não sei queali muito mais vagy. Bes корпarei do orgulho. Segundo luz, entrobrou o trabalho. Segundo luz, Corram meus amigos, corram, venham embarcar na cavela Corram antes que seja tarde, vai começar a viagem muito bela Corram meus amigos, corram, venham embarcar na cavela Corram antes que seja tarde, vai começar a viagem muito bela A caravela vai se entrar, os mares da felicidade A sua rota é o infinito, e seu destino a eternidade Corram meus amigos, corram, venham embarcar na cavela Corram antes que seja tarde, vai começar a viagem muito bela Corram meus amigos, corram, venham embarcar na cavela Corram antes que seja tarde, vai começar a viagem muito bela Corram meus amigos, corram, venham embarcar na cavela Corram antes que seja tarde, vai começar a viagem muito bela Corram meus amigos, corram, venham embarcar na cavela Corram antes que seja tarde, vai começar a viagem muito bela Esta caravela adorada, é a caravela da salvação Ela vai em direção, ela vai em direção, ela vai em direção ao céu E Jesus Cristo é o capitão Corram meus amigos, corram, venham embarcar na cavela Corram antes que seja tarde, vai começar a viagem muito bela Corram meus amigos, corram, venham embarcar na cavela Corram antes que seja tarde, vai começar a viagem muito bela Corram antes que seja tarde, vai começar a viagem muito bela Corram antes que seja tarde, vai começar a viagem muito bela Corram antes que seja tarde, vai começar a viagem muito bela Corram antes que seja tarde, vai começar a viagem muito bela Corram antes que seja tarde, vai começar a viagem muito bela Corram antes que seja tarde, vai começar a viagem muito bela Corram antes que seja tarde, vai começar a viagem muito bela Corram antes que seja tarde, vai começar a viagem muito bela mão, contigo quero caminhar, meu Salvador, manda-me tua proteção, segura bem em minha mão, contigo quero caminhar, meu Salvador. A estrada é longa, mas não vou desanimar, a noite desce, porém não vou me amedrontar, raiando a aurora, palmilha e areia, meu cabelo, tenho certeza, sei que não estou sozinho. Oh, dá-me tua proteção, segura bem em minha mão, contigo quero caminhar, meu Salvador. Oh, dá-me tua proteção, segura bem em minha mão, contigo quero caminhar, meu Salvador. Amor, amor, amor É a alma do próprio Criador Amor, amor, amor É a alma do próprio Criador O amor, é vida, é força, é calor Vibração, perene, do Pai o Criador O amor em Jesus É a chama que fugir da luz Amor, amor, amor É poder, é caminho, é salvador Amor, amor, amor Amor, amor É poder, é caminho, salvador O amor é forte, é meio do trajetor Amor, 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 Amém. Solta em barra a paz, prendam a Jesus, ele tem que morrer, preguem ele numa cruz. Solta em barra a paz, prendam a Jesus, ele tem que morrer, preguem ele numa cruz. A quem queres que eu vos solte neste instante, a Jesus Cristo que somente fez o bem. O barra a paz, um criminoso arrogante, um malveitor que não gosta de ninguém. Solta em barra a paz, prendam a Jesus, ele tem que morrer, preguem ele numa cruz. Solta em barra a paz, prendam a Jesus, ele tem que morrer, preguem ele numa cruz. O que eu faço de Jesus chamado Cristo? Foi assim mesmo que Pilatos perguntou, é inocente e todos nós sabemos disso. Solta em barra a paz, prendam a Jesus, ele tem que morrer, preguem ele numa cruz. Solta em barra a paz, prendam a Jesus, ele tem que morrer, preguem ele numa cruz. Solta em barra a paz, solta em barra a paz, Cristo precisa morrer, e o sangue dele caia sobre nós, e os nossos filhos. Solta em barra a paz, prendam a Jesus, ele tem que morrer, preguem ele numa cruz. Solta em barra a paz, solta em barra a paz, solta em barra a paz, prendam a Jesus, ele tem que morrer, preguem ele numa cruz. Não vejo nele nenhuma imperfeição, nem crime algum que leve a condenação. Mas mesmo assim a turma, mas mesmo assim a turma não quis compreender, condena em ele, Cristo precisa morrer. Solta em barra a paz, prendam a Jesus, ele tem que morrer, preguem ele numa cruz. Solta em barra a paz, prendam a Jesus, ele tem que morrer, preguem ele numa cruz. Solta em barra a paz, prendam a Jesus, ele tem que morrer, preguem ele numa cruz. Solta em barra a paz, prendam a Jesus, ele tem que morrer, preguem ele numa cruz. Solta em barra a paz, prendam a Jesus, ele tem que morrer, preguem ele numa cruz. Solta em barra a paz, prendam a Jesus, ele tem que morrer, preguem ele numa cruz. Solta em barra a paz, prendam a Jesus, ele tem que morrer, preguem ele numa cruz. Solta em barra a paz, prendam a Jesus, ele tem que morrer, preguem ele numa cruz. Sou salvo pela fé, em nome de Jesus, vou vencendo a maré, carregando a minha cruz. Sou salvo pela fé, em nome de Jesus, vou vencendo a maré, carregando a minha cruz. Eu me alegro em Jesus Cristo, pois é minha salvação, com Jesus fui redimido, tenho paz no coração. Sou salvo pela fé, em nome de Jesus, vou vencendo a maré, carregando a minha cruz. Sou salvo pela fé, em nome de Jesus, vou vencendo a maré, carregando a minha cruz. Sou salvo pela fé, em nome de Jesus, vou vencendo a maré, carregando a minha cruz. Sou salvo pela fé, em nome de Jesus. Sou salvo pela fé, em nome de Jesus, vou vencendo a maré, carregando a minha cruz. O caminho é estreito, tem muitos espinhos, mas não tenho medo, não estou sozinho. Vou Cristo ao meu lado, eu vou caminhando, com fé e coragem, minha cruz vou levando. O mundo é muito ingrato, é miséria e pecado, e lá eu não vou. Prefiro seguir ao meu amor, prefiro seguir ao meu Cristo, meu fiel amigo e meu Salvador. O caminho é estreito, tem muitos espinhos, mas não tenho medo, não estou sozinho. No Cristo ao meu lado, eu vou caminhando, com fé e coragem, minha cruz vou levando. Agora, aceite o conselho, venha comigo conhecer Jesus. O caminho é estreito, tem muitos espinhos, mas não tenho medo, não estou sozinho. O Senhor, com Cristo ao meu lado, eu vou caminhando, com fé e coragem, minha cruz vou levando. A Bíblia é um livro querido, que trago comigo no meu coração. É o livro que traz a doutrina, fiel e divina, que Deus escreveu. Sem esse livro, sem esse livro, sem esse livro bendito, ninguém vai morar com Jesus lá no céu. A Bíblia tem as boas novas, nos fala que Cristo nasceu em Belém. Nos fala do grande desgosto, que ele sofreu lá em Jerusalém. Na Bíblia eu li a respeito de um grande sujeito, que traiu Jesus. Vendendo por trinta dinheiro, deixando o negro pregado na cruz. A Bíblia também nos revela, a nobre e mais bela cidade de luz. Nos baladas lindas moradas, no céu preparadas por Cristo Jesus. A Bíblia tem salmozinhos, é o livro mais lindo, que o homem ganhou. Eu quero esse livro querido, pois é meu abrigo e meu protetor. Eu quero esse livro comigo, pois é meu abrigo e meu protetor. Já construí a minha casa na cidade do bom Deus. Eu vou morar pra lá, eu vou morar no céu. Mas não tem guerra, não tem morte, tudo é paz, tudo é amor. Eu vou morar no céu, pois é pra lá que vou. Já tenho o passaporte, é o sangue do Senhor. Eu vou morar no céu, pois é pra lá que vou. Tem um rio cristalino, bem no meio do jardim. Vou me mudar pra lá, não vou ficar aqui. Vou receber o meu tesouro, muito em breve lá no céu. Eu vou mudar pra lá, eu vou morar com Deus. O mundo aqui não serve, para mim não tem valor. Eu vou morar no céu, pois é pra lá que vou. Já tenho o passaporte, é o sangue do Senhor. Eu vou morar no céu, pois é pra lá que vou. Lá não se compra, não se vende, não se deve a ninguém. Eu vou morar no céu, na Nova Jerusalém. Quem já tem o passaporte, entre agora nesse trem. Vamos morar no céu, na Nova Jerusalém. O mundo aqui não serve, para mim não tem valor. Eu vou morar no céu, pois é pra lá que vou. Já tenho o passaporte, é o sangue do Senhor. Eu vou morar no céu, pois é pra lá que vou. A vida tem, tristezas mil. Nem tudo é o céu de anil, mas contra a dor, que é tão sutil. Há um caminho só. Confie em Deus, Ele sempre te ouvirá. Confie em Deus, Ele nunca falhará. Confie em Deus, e a negra nuvem passará. Ou não duvides, mas confia em Deus. Quando o teu céu escurecer, e as suas penares teus sofrer. Não desanimes pra vencer, não desanimes pra vencer. Não duvides, mas confia em Deus. Confie em Deus, e a negra nuvem passará. Se a tua fé provar a flor, e te esqueceres do Senhor. Se a tua fé provar a flor, e te esqueceres do Senhor, necessitante um amor. Se a tua fé provar a flor, e te esqueceres do Senhor. Se a tua fé provar a flor, e te esqueceres do Senhor, necessitante um amor. Confie em Deus, confie em Deus. Confie em Deus. Se a tua fé provar, e te esqueceres do Senhor. Se a tua fé provar a flor, e te esqueceres do Senhor.